O que todo e qualquer trader precisa fazer para aprender a controlar as emoções enquanto opera? Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e também o que o trader MMA, ou seja, quem está entrando na minha mentoria, precisa fazer. Já que o trader MMA eu te dou o caminho das pedras, mas ainda assim, qual é a parte que lhe cabe neste processo? Tudo isso nós vamos conversar ao longo deste vídeo. Bom, primeiro de tudo, o que é controle emocional? Por que você precisa dele? Bom, quantas e quantas vezes você está ali diante da tela esperando o melhor momento para entrar na operação e de repente você, por estar ansioso, porque já passou-se 40 minutos e você ainda não fez nenhum trade, você vai lá e entra numa operação bem meia boca, por pura ansiedade. Quantas vezes você já foi lá e arrastou o stop porque torcendo que o mercado só ia cair mais um pouquinho e ia voltar? Naquela questão de não querer perder. Quantas vezes você já ficou com raiva, com medo, ganância, ansiedade e com tudo isso perdeu dinheiro? Ou seja, controlar as suas emoções é fundamental para que você tenha resultados financeiros positivos, porque o seu emocional influencia muito e muitas e muitas vezes você acaba fazendo operações emocionais e essas operações emocionais fazem com que você perca dinheiro. Então, o que é? Já que ele é tão importante, o que é controle emocional? E aqui eu preciso desmistificar algo. Controle emocional não é você não sentir, você não vai virar um homem de gelo, coração gelado, coração de pedra, sem emoções enquanto opera. Isso não existe. Sentir é da nossa natureza. E nisso eu lembro muito do Celso. O Celso, ele foi meu aluno na primeira turma do MMA. Gente, do Celso faz tanto tempo, isso foi lá em 2018. O Celso foi aluno da primeira turma e ele já tinha um operacional legal quando ele veio e aí ele operava por leitura de fluxo, um dólar. E aí, enfim, fez todo o treinamento, melhorou os resultados, né? Começou a ganhar dinheiro de fato, conseguiu fazer transição de carreira efetiva e tudo mais, né? Ele era empresário, ele já tinha o negócio dele e aí conseguiu viver realmente, se dedicar só ao trading. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que depois, acabei encontrando uma outra oportunidade nesse meio do tempo, mas em 2003, 2003 não, 2023, foi a última vez que eu encontrei o Celso. Na verdade, se eu não me engano, foi em maio de 2023. E aí, a gente bate papo, bate papo vai, bate papo vem, e aí, como é que estão os resultados? Poxa, muito legal, tudo que eu já construí nesses últimos anos, né? Poxa, consegui trocar de casa, nossa, né, minha filha tá estudando no exterior, enfim. Todas as coisas que ele conseguiu, todos os sonhos que ele conseguiu, está conseguindo realizar com o trading e eu pedi pra ele, tá, e aí, Celso, me conta. Ainda bate aquela ansiedade? Ele tinha muito problema com a ansiedade antes de entrar no trading. Ainda bate aquela ansiedade antes de entrar na operação? Me olhou bem assim, falou assim, Luana, bate, de vez em quando bate. Principalmente quando eu aumento a mão, quando eu sei que eu estou assumindo um risco maior, é um risco calculado, eu sei, eu estou, né, tá tudo bem, tá tudo dentro do plano, mas eu aumentei a mão, por quê? Porque dentro do meu gerenciamento de risco eu posso fazer isso nesse momento, bate aquela ansiedade. E aí, como é que você faz? Porque essa é a grande questão. O controle emocional não é que você não vai sentir mais ansiedade, medo, raiva, euforia, ganância. Isso quer dizer, controlar as suas emoções enquanto você opera, quer dizer que você tem condições, conhecimento, ferramentas, uma capacidade mental de condicionar o seu comportamento. O controle emocional é modificar o seu comportamento. Eu sinto ansiedade, eu sinto a raiva, eu sinto medo, mas eu não me deixo levar por essas emoções e eu acabo agindo da maneira como eu quero, de uma maneira racional, de uma maneira que contribua com os meus objetivos. Isso é controle emocional. Então, da mesma maneira, Celso, senti ali a ansiedade antes de entrar na operação, quando aumentava a mão, mesmo já estando aí desde 2018, sendo lucrativo no trade, atingindo a consistência. Então, eu quero te dizer isso. Isso não quer dizer que mesmo depois que você estiver ganhando dinheiro no trade, mesmo depois que você já estiver atingindo os seus sonhos, a sua liberdade financeira, cara, vez ou outra vai aparecer. Você vai se deparar com situações de estados emocionais alterados no trade. Mas, se você se desenvolveu realmente como trader, desenvolveu a sua mentalidade, desenvolveu o controlar as emoções, você vai ter condições de lidar com isso, de dizer, olha só, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo euforia, eu estou sentindo ganância, mas eu não vou me deixar levar por essas emoções e eu vou fazer igual o Celso, respirar fundo e aguardar o momento certo de entrar na operação. Isso é controle emocional. E é isso que você precisa desenvolver se você realmente quer ter bons resultados no trading. E eu vou te falar aqui, já, daqui a pouquinho, como que você vai fazer para você aprender a controlar as suas emoções. E o que eu quero te dizer antes é que o que o trader MMA te dá? O trader MMA, ele é justamente um método estruturado, um passo a passo para você reprogramar a sua mente para que, com isso, você esteja no domínio do seu comportamento e das suas emoções. Agora que você já entendeu que estar no controle das emoções não é não sentir, mas sim como eu vou condicionar o meu comportamento a partir daquilo que eu sinto. Então, o trader MMA te dá todo um passo a passo para que você reprograma a sua mente e esteja no controle deste comportamento, que vai fazer com que você consiga agir da maneira correta, apesar de sentir medo, raiva, ansiedade, euforia, ganância. Vai fazer com que você consiga agir com disciplina, autocontrole e confiança para ganhar dinheiro no trading independente daquilo que você está sentindo. Mas, de uma forma geral, então, Luana, como que eu aprendo a controlar as minhas emoções? Você aprende o ponto de partida para você aprender a controlar as suas emoções. São dois aspectos, dois aspectos. O primeiro deles é o quê? É estar decidido a aprender. Você precisa estar decidindo. Ah, cara, eu quero aprender a controlar minhas emoções enquanto eu opero. Eu quero aprender a condicionar o meu comportamento. Primeira coisa é isso. Tudo começa com uma decisão. Ponto. Decidido, Luana, estou. Qual é o segundo aspecto, então? Segundo aspecto é você dedicar tempo e energia para aprender. Meu bem, da mesma forma como você aprendeu ou você está aprendendo a parte técnica, você vai aprender a parte do controle emocional. Você não diz, ah, eu quero aprender a identificar suportes e resistências. Vamos fazer de conta que você não sabe. Vamos fazer de conta que você não sabe identificar suporte e resistência no gráfico. E aí você diz, ah, eu quero aprender. Quero, acho que eu preciso, é importante para mim aprender a identificar suporte e resistência. E aí você não fica parado aí na frente do gráfico esperando que, milagrosamente, por osmose, de um dia para o outro, você saiba identificar isso no gráfico. Não é assim, né? Você vai em busca do conhecimento. Você vai pesquisar no Google, né? Vai digitar lá como aprender a identificar suportes e resistências. Você vai procurar um vídeo no YouTube sobre o assunto. Ou então você vai procurar aprender com alguém que é especialista. Você vai fazer um curso para isso. É claro que você não vai fazer um curso só para aprender a identificar suporte e resistência, né? Mas enfim, você entendeu. Você entendeu o que eu quero dizer aqui porque você é bem inteligente. Você vai em busca, né, de algo ou de alguém que te ensine. E depois você vai fazer o quê? Você vai para a prática. Você vai treinar. Você vai abrir o seu gráfico e vai começar lá a plotar. Botar lá as linhas ou as regiões de suporte, de resistência, aqui, aqui. No gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 hora, de 60... E no início você vai ver que várias regiões vão passar batidas. Ou então você vai ser aquele caso que você vai encher a tela de linha. Tudo é suporte, tudo é resistência. Até que você vai começar a entender, né, de fato, as regiões, onde o preço vai parar. Quais são os suportes e resistências fortes, né? Onde que realmente é importante. Se você tiver um bom mentor, ele vai acabar corrigindo, né? Ele vai acabar acelerando esse processo de aprendizado para você. E da mesma forma, precisa ser o seu aprendizado do controle emocional. Não adianta você dizer... Ai, eu preciso controlar as minhas emoções. Eu preciso controlar a minha ansiedade. E não entrar antes da hora no trade. E você ficar sentado aí, ó, cri, 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 esperando que isso aconteça de um dia para o outro. Você precisa ir em busca de conhecimento, de estratégias, de ferramentas para fazer isso. E você vai precisar aplicar tudo isso na prática. E isso demanda o quê? Demanda tempo. Demanda esforço. Demanda dedicação. Então, aprender a controlar as suas emoções é isso. É você ir em busca do conhecimento, de ferramentas, de estratégias... Que existem para você ter esse condicionamento de comportamento. E você dedicar tempo e energia para que você coloque isso em prática. É assim, meu anjo, né? E você, você que está na minha mentoria, no trader MMA... Você já vai receber tudo mastigadinho. Todo o passo a passo que você precisa percorrer. Você não vai precisar pesquisar no Google, no YouTube ou em qualquer outro lugar. Você vai receber tudo detalhado e o melhor. Os conteúdos, as ferramentas que já foram validados para cada situação. E o que que então você precisa fazer? Qual é a sua parte? Porque sim, eu vou te entregar todo o método, todo o conteúdo, o melhor, né? Como eu sempre digo, o meu 100%, mas isso é apenas uma parte. O que que você precisa fazer aí do outro lado para garantir então os resultados que o trader MMA pode te dar? Que é essa disciplina, esse autocontrole, essa confiança ao operar. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que assistir as aulas, tá? Cada semana a gente libera um passo lá da metodologia. A metodologia que é composta por 12 passos. Sempre então, né? Cada semana você vai ter que assistir as aulas. Você vai ter que fazer as atividades de cada passo, né? Isso vai dar aí mais ou menos, digamos que uma hora por semana, tá? Uma hora por semana que você vai ter que tirar para assistir as aulas, para fazer os exercícios. Luana, ah Luana, por algum motivo aqui me atrasei e não consegui fazer essa semana. Eu posso assistir na semana que vem? Claro que pode. Mas lembra, requer dedicação de tempo, dedicação de energia e você colocar essas coisas em prática. Então o que que eu preciso de você? Preciso que você assista as aulas, que você faça as atividades de cada passo na sequência. Porque tudo tem uma razão de ser. Então o passo 1 primeiro, depois o passo 2, depois o passo 3. E à medida que a gente for evoluindo, vai ter alguns exercícios, algumas ferramentas que você vai ter que passar a aplicar diariamente. Mas isso requer apenas 15 minutinhos diários de você. Poxa, você não tem 15 minutos diários para dedicar para a sua evolução, para melhorar seus resultados no trade? Aposto que você tem, tá? Aposto que você tem, é só uma questão de se organizar. Então basicamente é isso que eu preciso de você. Que você assista as aulas, que você faça as atividades, tá? E se você quiser acelerar ainda mais os seus resultados, para que você comece a ganhar antes, né? Se você quer, cara, exponencializar. O que que você vai fazer? Você vai participar das mentorias ao vivo nas segundas-feiras à noite. Toda segunda-feira à noite a gente tem mentoria ao vivo junto comigo, tá? E você vai participar das aulas extras com os monitores nas quintas-feiras, quando houver. Não é toda semana que tem, mas a gente tem um cronograma em que tem algumas aulas extras. Aí você vai participar dessas aulas e você vai estar atento e interagir no grupo exclusivo dos alunos no Telegram. Se você fizer isso, sim, você vai acelerar ainda mais o seu processo e antes ainda você vai começar a ver resultados aparecendo. E todo o resto é o quê? Todo o resto é comigo, meu bem. Eu tô te entregando um passo a passo estruturado, pronto. O que eu preciso de você? Comprometimento do outro lado, que você vai assistir as aulas, que você vai fazer os exercícios. Que você vai dedicar um tempo aí, diário, semanal, pra tudo isso. É pra isso, é pra facilitar a sua vida que existe o método, né? E alguns alunos sempre me dizem, ah Luana, eu não sabia se eu ia dar conta do Trader MMA. Eu tinha receio, né? Eu tinha receio que eu não ia conseguir fazer a minha parte. Eu confio em você, eu confio. Confio no seu trabalho, Luana, mas eu não confio em mim mesmo. Sempre tem alguns que me dizem isso. E eles acabam se surpreendendo que é só seguir o passo a passo. E que esse passo a passo, ele não é nada de outro mundo. É algo que você tem plenas condições de fazer. É só você parar e fazer. É só você seguir as minhas instruções, se comprometer, assistir as aulas, fazer as atividades conforme o método. Então é isso, gente. Não existe segredo. Se você precisa, se você identifica, se você entende o porquê de você controlar as suas emoções. Na verdade, agora você já sabe que é condicionar o seu comportamento. Enquanto você opera, o que você precisa pra aprender, pra conseguir fazer isso? Dedicação de tempo. Conhecimento, prática. Conhecimento, prática. Você precisa estudar, desenvolver também essa habilidade, assim como você estuda ou está estudando, pra desenvolver a habilidade técnica. E é claro que contar com a ajuda de alguém especialista, um método friamente calculado, validado, vai acelerar muito este processo. Ok? Se você sentir que o Trader MMA é pra você, vou ficar extremamente feliz de pegar na sua mão e te ajudar, conduzir você por esse caminho pra que você opere com disciplina, autocontrole, confiança, pra que então você atinja a liberdade financeira e de tempo que você tanto deseja. Combinado? Eu vejo você então no próximo vídeo, ou então, melhor, quero te ver onde? No Trader MMA. E aí E aí E aí E aí E aí